O conselheiro José Guilherme Pacheco, também conhecido como o Rei de Paredes, foi solenemente evocado nos 125 anos da sua morte, numa cerimónia onde se recordou a sua vida e obra. Morreu com 66 anos na cidade do Porto em 7 de dezembro de 1889. Azul e ainda bem, ele foi um advogado impolítico, são estas as duas dimensões principais, foi deputado às Cortes, foi governador civil também, agora muita gente não sabe, do distrito da Ana de Luísmo. Foi presidente da Câmara Municipal de Paredes, esteve envolvido no lançamento da Escola Normal do Porto e foi um dos fundadores do Jornal de Notícias. Homem do Povo, foi benfeitor de muitas instituições locais e é, para a Trineta, um orgulho pertencer à sua família. Está feliz por esta homenagem? Claro, eu acho que sempre, para já, é um orgulho, uma pessoa pertencer a uma pessoa da família que fez coisas bem feitas e boas e que serviram para o progresso de uma região. Acho, portanto, o meu sentimento principal é o orgulho e a satisfação, claro. Eu já não o conheci, nem pouco mais ou menos, mas há aquela, diziam que era uma pessoa muito íntegra, que nunca ganhou dinheiro contra, que nunca foi corrupto, que nunca se aproveitou dos lugares que teve, que morreu pobre, eu acho isso uma virtude, dados os lugares que ela ocupou e que se calhar podia ter sido diferente, não é? Portanto, tudo isso são virtudes que eu gosto de ver reconhecidas. Podendo ser rico, morreu pobre não sem antes, ainda em vida, ter sido declarado pela Câmara Municipal cidadão benemérito do Conselho. Em 1927, foi erguida uma estátua em sua honra no centro do parque com o seu nome. José Guilherme Pacheco teve um papel muito importante no desenvolvimento territorial da região e é para o Presidente da Câmara, Celso Ferreira, o pai do Valdo Sousa. Olhando para os factos e para o contributo que o Conselheiro José Guilherme Pacheco deu ao Valdo Sousa e ao Norte de Portugal, mas também até aos Açores, eu creio que é completamente redutor colocar ou fazer de José Guilherme Pacheco uma figura exclusivamente para estes, não é. É uma figura maior, é uma figura que representa muito daquilo que hoje este território, leia-se Valdo Sousa, é. Eu diria mesmo que há um Valdo Sousa antes e outro depois de José Guilherme Pacheco e o que eu acho é que outros conselhos desta região lhe deviam prestar justa homenagem. Não existia Valdo Sousa sem José Guilherme Pacheco. José Guilherme Pacheco é o pai do Valdo Sousa, do Valdo Sousa moderno, quer dizer, sem a sua intervenção que levou à construção da linha de caminho de ferro diretamente do Rio Douro até Paredes e de Paredes até ao Douro de novo, o Valdo Sousa moderno não existia e por essa via nós estamos na presença de uma personagem maior da nossa região e não apenas de Paredes. Durante a cerimónia foi também feita uma homenagem a antigos autarcas com a colocação de sete retratos na parede de honra do Salão Nobre dos Passos do Conselho.